Olá, alunos do curso de matemática, tudo bem com você? Então, seja bem-vindo a mais uma aula sobre matrizes. A gente está procurando entender um pouquinho aí de matrizes, né? E agora, nesse vídeo, a gente vai falar sobre multiplicação de matrizes. Vamos lembrar um pouquinho do que a gente falou sobre adição e subtração de matrizes. Adição e subtração de matrizes, o que era requisito para eu fazer uma operação de adição ou subtração? O número de linhas e de colunas tem que ser o mesmo, certo? Para a multiplicação é diferente. Olha só comigo. Vou dar um exemplo aqui sem colocar a matriz ainda. É uma matriz 3 por 2 vezes uma matriz B, vou colocar um x de vezes, tá? Vezes uma matriz 2 por 1. Eu vou afirmar para vocês que dá para fazer essa operação, acredite em mim. Mas olha lá, o que aconteceu aqui? Número de linhas e de colunas são diferentes. Aqui o número de linhas é 3, aqui o número de linhas é 2, aqui o número de coluna é 2 e o número de coluna aqui é 1. Nem o número de linha, nem o número de coluna é igual. Por que eu consigo fazer essa operação? Porque tem uma regrinha para a multiplicação aí de matrizes que eu não falei para vocês, que é a seguinte, o número de colunas da primeira matriz que eu estou multiplicando tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E isso aqui dá certo, ó. O número de colunas é igual ao número de linhas. Então eu consigo fazer essa operação aqui. E aí vai resultar numa matriz C. E qual será a ordem dessa matriz C? Vamos fazer um exemplo. A gente faz o exemplo e depois a gente volta aqui para ver se a gente consegue entender um pouquinho melhor sem a gente ficar só olhando para o número de termos ou para o termo dessa matriz, certo? Então qual a condição para fazer uma multiplicação de duas matrizes? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. O número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda não importa muito nessa situação aí, tá bom? Só se, assim, importa se eu não quero ficar perdendo tempo fazendo muito cálculo, né? Se foram 15 linhas ali da primeira, 15 linhas da segunda pensa um tanto de cálculo. Então vai importar um pouquinho, né? Mas vai dar para operar se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Então vamos fazer essa matriz A 3 por 2. O que é 3? 3 linhas, duas colunas. Então vamos fazer uns elementos aí, números baixos, números pequenininhos para a gente calcular mais rápido essas multiplicações, tá bom? Então 1 e 2, 3 e 1, 2 e 4. 3 linhas, uma, duas, três e duas colunas. Essa é a matriz A, vezes a matriz B. Pode ser pontinha aqui, professora Ana Paula? Pode, vamos pôr pontinha para ficar mais bonitinho. Então olha só, aqui são duas linhas e uma coluna apenas. Então duas linhas, vamos pôr ali 2 e 1. Então tem uma, duas linhas e uma coluna só. Não tem o mesmo número de termos mesmo. Como que eu vou fazer essa operação aqui? Olha só, vamos fazer devagar. Vamos abrir aqui para começar a matriz C. A gente ainda não sabe que tipo de matriz ela vai virar, qual o termo da matriz C, tá bom? Depois que a gente fizer esse exercício a gente vai conseguir entender. A gente vai multiplicar toda a primeira linha pela coluna da segunda. Primeira linha da primeira matriz pela coluna da segunda. Então vai ser aqui, ó, o primeiro termo daqui dessa linha com o primeiro termo dessa coluna, o segundo termo dessa linha com o segundo termo dessa coluna. Eu vou fazer multiplicação aqui e vou somar essas duas multiplicações que eu estou fazendo. Então 1 vezes 2 é 2, mais 2 vezes 1 é 2 também. Depois a gente vai fazer o resultado ali, vamos deixar como soma por enquanto, tá bom gente? Então essa primeira linha com a primeira coluna formou o primeiro elemento dessa matriz. Agora eu vou para a segunda linha. Segunda linha com a coluna, vai multiplicar a coluna também. Eu vou parar de fazer tanto risco aqui, senão vai ficar feio, vocês não vão conseguir mais enxergar que número que está nessa coluna aqui, né gente? Então é o 2 e 1. Olha só, vai ser 3 vezes 2, que é 6, mais 1 vezes 1, que é 1, tá bom? Por último, terceiro, terceira linha vezes a coluna. 2 vezes 2 é 4, mais 4 vezes 1 é 4. Fechei. Antes de eu fazer essa soma aqui, o que você já está conseguindo enxergar? Que tem uma, duas, três linhas e quantas colunas tem? Uma só. Tá certo gente? Porque isso daqui é um número só. 2 mais 2, quanto que é? 4. 6 mais 1, quanto é? 7. 4 mais 4? 8. Então olha só, sem aparecer a soma, deu para perceber melhor. Três linhas e uma coluna. Olha que coincidência, tem três linhas na primeira e tem uma coluna na segunda. Viu que bonitinho? Então, o que tem que fazer para eu multiplicar duas matrizes? A regrinha, número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E aí o resultado vai dar o que sobra, vamos dizer assim, ó. Esse é como se fosse uma simplificação, tá gente? Não é uma simplificação. A gente só está fazendo de conta que a gente está simplificando esse com esse. O que sobra? O 3 e 1. Olha só, três linhas e uma coluna. E deu isso mesmo, não deu? Bonitinho, né? Então, multiplica a primeira linha pela coluna, a segunda linha pela coluna, a terceira linha pela coluna. Tá, professora, dá para você fazer mais um exemplo? Vamos fazer mais um exemplo de uma matriz, vamos lá. Uma matriz A de ordem 2 por 2, vezes uma matriz B de ordem 2 por 2 também. Vamos lá. O que tem que ser igual? Número de colunas da segunda e número de linhas da... Desculpe, número de colunas da primeira e o número de linhas da segunda. É igual? Ok. Então, eu vou conseguir operar. Vamos fazer aqui a matriz A como sendo 1, 0, 0 e 1. Não, não vai dar certo porque vai dar, o resultado vai dar. Vamos fazer um outro. A professora quer fazer com valores baixos, então eu vou fazer essa daqui, ó. 1, 1, 1 e 1. Só para ficar mais rapidinho para a gente operar. Vezes a matriz B, 2, 1, 1, 2. Ok? Só para a gente entender o processo de operação, de multiplicação aí entre essas duas matrizes. Porque o que aconteceu aqui? Ah, a gente só fez uma... A gente multiplicou só uma vez a linha. É isso que eu quero mostrar para vocês. Que aqui, como tem duas colunas, essa linha vai fazer a operação de multiplicação duas vezes. A mesma coisa aqui. Olha só a primeira vez. A primeira vez, eu vou multiplicar aqui, ó. Primeira linha com a primeira coluna. Então, vai ficar 1 vezes 2 é 2, mais 1 vezes 1 é 1. Tá bom, gente? Ficou aqui no primeiro elemento. Então, olha só. Depois eu vou fazer de novo essa primeira linha vezes a segunda coluna. Olha só. Então, vai ficar 1 vezes 1 é 1, mais 1 vezes 2 é 2. Agora, ficou aqui, ó. Na primeira linha, segunda coluna. Então, eu fiz a operação com a linha duas vezes, porque tem duas colunas aqui. Tá certo, gente? Mesma coisa aqui com essa de baixo, ó. A de baixo vai operar a primeira coluna. Então, 1 vezes 2 é 2, mais 1 vezes 1 é 1. Depois eu vou multiplicar de novo essa linha pela segunda coluna. Então, 1 vezes 1 é 1, mais 1 vezes 2 é 2. Olha só. Vai dar quanto? Vai dar 3, 3, 3 e 3. Por coincidência, tá, gente? Não pensei nesses valores aí pra gente operar. O que a gente percebeu? Além da gente multiplicar a linha duas vezes, porque são duas colunas, o que aconteceu? Ficou uma matriz 2 por 2. Não ficou? Ó, duas linhas por duas colunas. Tá certo, gente? Então, ali, ficou com dúvida ainda em operação de multiplicação de matrizes? Manda pra gente ir na tutoria, porque eu dei umas matrizes bem basiquinhas aqui, né? Normalmente a gente pega as matrizes maiores aí pra fazer os exercícios. Mas antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero falar uma última coisa em relação a multiplicação de matrizes pra vocês. Dá pra gente multiplicar a matriz por um escalar, qualquer, tá? Um número qualquer. Então, eu tenho a matriz A da seguinte maneira. Vamos escrever aqui, ó. A, B, C e D. E eu quero multiplicar ela pelo número 3. Eu posso fazer essa multiplicação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 3 vezes a matriz. 3 vezes A, B, C e D. E o que vai acontecer? O resultado é o seguinte. O número escalar que tá aqui na frente multiplicando, ele multiplica todos os elementos que estão dentro da matriz. Então, vai ficar 3A, 3B, 3C e 3D. Tá certo, gente? Então, sempre que eu for multiplicar o escalar por uma matriz, esse número, esse escalar, ele multiplica todos os elementos que estão dentro da matriz. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Manda aí as dúvidas de vocês na tutoria pra gente. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.